Eu arrumei Eu arrumei um outro amor A minha vida está complicada A minha mulher descobriu Que é me botar pra fora de casa Quando eu chego em casa A mulher acaba com meu nome Diz que é pra mim largar da outra Antes que ela arranje outro homem Agora ficou foi bom Pra mim e pra minha mulher Eu saio com quem eu quero E ela sai com quem ela quiser Agora ficou foi bom Pra mim e pra minha mulher Eu saio com quem eu quero E ela sai com quem ela quiser Eu saio com quem ela quiser Precisamos fazer um acordo Mas ela não quer concordar Diz que se eu sair pra um lado Ela sai pra outro lugar Mas agora está tudo legal Fizemos uma combinação É para o nosso bem Pra acabar com a confusão Agora ficou foi bom Pra mim e pra minha mulher Eu saio com quem eu quero E ela sai com quem ela quiser Agora ficou foi bom Agora ficou foi bom Agora ficou foi bom Pra mim e pra minha mulher Eu saio com quem eu quero E ela sai com quem ela quiser 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 E ela sai com quem ela quiser